O policial militar foi preso depois de uma briga que começou com uma batida entre dois carros em Praia Grande, litoral sul de São Paulo. Ele atirou contra um passageiro de um terceiro veículo que morreu. A discussão foi num posto de gasolina da cidade. Tudo foi registrado pelas câmaras de segurança. Um casal e um rapaz descem dos veículos e começam a discutir. O de camisa escura é um policial militar. A discussão continua e o de camisa clara tenta tirar a carteira do bolso do PM e depois passa a agredi-lo. A mulher chuta o carro e arranha o vidro da frente. A confusão aumenta quando um terceiro rapaz chega. Um deles pega uma pedra e quebra o vidro do carro. Foi nessa hora que o PM tira uma arma do veículo e atira. Todos saem correndo. O amigo do motorista, que chegou depois, foi atingido e morreu na hora. Eu vi que dois carros encostaram na pista, ficaram discutindo sobre uma batida de trânsito. E depois disso, chegou um outro rapaz. Eu vi que a coisa ia engrossar. Foi quando começou a briga, a discussão. Uma pessoa chegou viva e a segunda pessoa estava morta. O rapaz baleado é Salomão dos Anjos de Jesus. Ele tinha completado 26 anos um dia antes de morrer. Eu comecei a fazer um curso hoje, entendeu? Felizmente aconteceu isso aí, entendeu? Casado, pai de dois filhos. Pai de dois filhos. Um grande de três anos, um filho de cinco. O tiro foi pelas costas. Eu vi as marcas, os dois tiros pelas costas. Me tirou a vida do meu filho. Sem o meu filho, minha briga nem dele não era. Ele foi resolver o problema do amigo, que não tinha nada a ver com isso. Se ele fosse um cara que andasse armado... O policial militar tem 22 anos e está há três anos na polícia. Ele foi preso em flagrante e trazido aqui para o DP Sede de Praia Grande. O PM foi autuado por homicídio e também tentativa de homicídio contra o motorista do carro. Chega esse segundo indivíduo, que foi o que foi vítima fatal, já esbravejando, dando soco no cliente, dando tapa na cara novamente. Então as imagens são esclarecedoras, trata-se de legítima defesa. O motorista, que teve o carro batido pelo PM, diz que tentou conversar com ele para que pagasse o prejuízo. Eu acordei cedo para me estudar e tu faz essa palhaçada, tu foge, tu está devendo. Ele se recusou a pagar? Se recusava e não. Quando eu falava que não, aí ele falava assim, Ah, mas não tem caixa aqui, eu não conheço nada aqui. Eu falava, não, do outro lado da rua tem, tem um caixa eletrônico. É só ir lá e sacar o dinheiro. Pronto. Não, não, eu não vou, eu não vou.